Tô tranquilo contando dinheiro e você tá pousada no meu relógio Tô tranquilo contando dinheiro e você tá pousada no meu relógio Fô novinha não fica pousada em mim porque eu só quero te comer Quero ver a sua bunda subindo e descer Senta que eu quero vir, fica que eu quero vir Rebola que eu quero vir, que eu quero vir Senta que eu quero vir, que eu quero vir Abre bola que eu quero ver, que eu quero ver, que eu quero ver Sarra, sarra, sarra nos menino forte Sarra, sarra, sarra nos menino forte Magrelin, cheio de tatu e gotinho de malote Magrelin, cheio de tatu e gotinho de malote Sarra, sarra, sarra nos menino forte Aí na moral, mais uma do loiro É a tropa, pô, é a tropa 011, pai É a tropa 011, pai, não tem jeito, pai Tô tranquilo, tô tranquilo, contando dinheiro e você tá pousada no meu relógio Tô tranquilo, contando dinheiro e você tá pousada no meu relógio Ô novinha, não fica pousada em mim, porque eu só quero te comer Ô novinha, não fica pousada em mim, porque eu só quero te comer Quero, quero ver a sua borda subindo e descer, descer, vai, vai, descer, vai, vai Zenta que eu quero vir, quica que eu quero vir Rebola que eu quero vir, que eu quero vir Zenta que eu quero vir, quica que eu quero vir Rebola que eu quero vir, que eu quero vir Sarra, sarra, sarra nos menino forte Sarra, sarra, sarra nos menino forte Magrelin, cheio de tatu e gotinho de malote Sarra, sarra, sarra nos menino forte Sarra, sarra, sarra nos menino forte Magrelinha, cheia de tatu e gotinha de malote Sarra, sarra, sarra nos menino forte Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Sarra, sarra nos menino forte